Um monte de dragão de Komodo junto. Caraca, que lapada, meu irmão, na cara. Bora ver isso aqui de novo. Vou botar um zoom aqui. Pra gente ver, meu irmão. Deu uma caudada na cara do outro. Chegou, meu irmão? Mas calma o adíbulo, ó. Se liga. Caraca, meu irmão. Seu abusado. Tu queria mexer aqui na minha cauda. Toma, meu irmão. Lapada, meu irmão. Olha lá. Doeu, hein, que ele tá de boca aberta, etc. Meu irmão, que lapada bonita, hein, meu irmão. Tá até em câmera lenta pra ver. Olha lá. Caraca, isso pode deslocar a mandíbula do bicho, sem sombra de dúvida nenhuma. Aí eu te pergunto. Pra quem não conhece, esse é o dragão de Komodo. Esse animal aí pode ter 3 metros de comprimento, 40 centímetros de altura e pode pesar mais de 5 quilos. Aliás, já foi relatado pra mais de 150 quilos. Isso derruba uma pessoa ou não derruba uma pessoa com a caudada, hein? Hein? Se não derrubar, meu irmão, pelo menos vai doer a perna pra caraca. E eu quero lembrar também que o dragão de Komodo consegue correr, de repente, muito mais do que a maioria das pessoas, tá bom? E eu quero lembrar que o dragão de Komodo é um animal muito, muito poderoso. É o maior de todos os lagartos. Ele tem um gigantismo. Isso aconteceu justamente por ele ser insular. Aliás, tanto o nanismo quanto o gigantismo são comuns em animais insulares, animais que vivem em ilha. Já foi relatado isso pra elefantes insulares, já foi relatado que ficam pequenos, já foi relatado, por exemplo, gigantismo pra lagartos, lagartos, que no caso são o dragão de Komodo, os varanos comodenses. Pois é, acontece que lá em Komodo você tem esse animal que é extremamente poderoso e deu pra você ver a força que ele tem só na caudada, meu irmão. Se ele não te roubar pelo menos um vergão gigantesco, ele pode deixar na sua perna. E não só isso, ele tem uma maxila e uma mandíbula extremamente poderosa, meu irmão, com dentes sinistros pra caraca, que podem arrancar nacos de carne, que podem sim, e já aconteceu, tá, de devorarem pessoas. Eu quero lembrar que dragão de Komodo, que é tido como, assim, uma espécie de carniceiro, né, também pode correr atrás e caçar outros animais, pois é, isso já foi oficialmente relatado. Eu sei que você ouviu por aí o lance das bactérias na boca e a peçonha e etc. E a resposta é não, vamos por parte aí. Esse animal tem garras poderosíssimas, são garras que podem dilacerar a carne, tem mandíbulas extremamente poderosas com dentes afiados, que podem dilacerar a carne, e sim, eles possuem glândulas, né, que produzem alguma toxina. Mas é uma toxina meio semelhante às nossas serpentes, que são opistógrafos. Tudo bem, é uma toxina que pode causar uma leve tonteira, pode causar vômito, etc., mas ele não tem um dente inoculador dessas peçonhas. Então a chance de tudo se contaminar com essa peçonha, como dizem que o dragão de Komodo é peçonhento, não é bem assim que funciona, não. Além do mais, ele arranca pedaços. Como é que ele vai estar injetando peçonhas? Mesmo que ele possua, na sua boca, glândulas que possuem uma certa toxina. Mas eu quero lembrar que essas toxinas, geralmente, estão relacionadas à própria alimentação do animal. Aliás, se tu pega, por exemplo, as nossas serpentes, como víboras, e você analisar a peçonha dela, nada mais é do que proteases. Seria como se as suas enzimas digestórias, no seu estômago, você conseguir se injetar. Isso faz parte, até no processo digestório. Você pega uma jararaca e começa a fazer a alimentação forçada, sem ela injetar a peçonha, com o tempo ela vai apresentando problemas estomacais, justamente porque ela precisa da peçonha para a sua digestão. Então não é bem assim, não. Essa toxina que existe na boca do dragão de Komodo está muito mais relacionada, possivelmente, à alimentação, tá? Ajudar na digestão. Até na sua boca, por exemplo, você tem a amilase, salivar, que vai ajudar na digestão do amido. Seria mais ou menos isso. Então esquece o negócio do dragão de Komodo peçonhento. Mas eu sei que você vai falar assim, pô, mas Henrique, e o lance do dragão de Komodo com bactérias na boca, superpoderosas, que corroem a carne, e aí ferem os olhos, os olhos explodem, o cérebro explode? Calma, isso aí é muito Hollywood, tá? Não é bem assim, não. De fato, existem bactérias na boca do dragão de Komodo. Mas existem bactérias na boca de qualquer carnívoro. Aliás, na sua também. O dragão de Komodo não tem mais bactérias na boca do que qualquer outro carnívoro, ok? Então assim, essa história de bactéria supermortal, que vai matar o... Não, mas existem bactérias lá. Até você mesmo, se morder alguém, você pode acabar infectando alguém por ação bacteriológica, ok? Isso é uma possibilidade. Então tem muita especulação em cima do dragão de Komodo. Mas de fato, é um animal robusto, com uma dentição superpoderosas, com garras extremamente poderosas, pode caçar sim, isso é verdade, e a caudada dele pode derrubar alguém. Você viu a pancada que ele deu ali, que pode até ter deslocado a mandíbula do outro, até mesmo ter quebrado, dependendo da força. Porque é um animal muito forte. Você tem que entender que ele, em média, tem 70 quilos, mas ele pode passar de 100 quilos. Isso significa que ele tem uma força muscular muito poderosa. E aquela caudada dele ali é sinistra pra caraca.